Tire suas mãos de mim Mas eu sei que tu tem aonde esconder Você pode até duvidar Mas acho que isso não é amor Sei a verdade Só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso igual Será que novos possam viver Vem ser Pessoas inteiras Com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando a solução Para que nosso horrorismo Não destrua Não destrua nossos corações Será Será Mas imaginação Será que nada vai acontecer Será Será É tudo isso igual Será É tudo isso igual Joram Joram É tudo isso igual É tudo igual Eu não Eu não pertenço Eu não pertenço a você Eu não pertenço a você Mas acho que isso não é amor Será Será que nada vai acontecer Eu não pertenço a você Será que nada vai acontecer Será 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 Sempre E vamos conseguir da criação, serão noites inteirantes, o medo da justiça, ficaremos acordados, imaginando a solução, daquele nosso corrismo, não destrua o nosso coração, será só imaginação, será que nada vai acontecer, será que é tudo isso igual, será que nada vai acontecer, é tudo isso igual, será que nada vai acontecer, serão noites inteiras, o medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando a solução, será que nada vai acontecer, 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 será que é tudo isso igual, será que vamos conseguir vencer, que nada vai acontecer, será que nada vai acontecer, será que nada vai acontecer, Ele pode nos proteger Será que nós temos que responder Pelos erros a mais Pelos a mais Eu e você Será só uma imaginação Será que nós temos que perseguir Será que tudo isso vai Amém. Amém.